A gente vai ver agora uma reportagem sobre a produção de leite mais sustentável, que ajuda a equilibrar as contas das emissões de gases do efeito estufa e representa um desafio aos pecuaristas no Rio Grande do Sul. A pecuária de leite está no DNA do agronegócio brasileiro. O Brasil é hoje o terceiro maior produtor mundial de leite, com 34 bilhões de litros por ano. A pecuária de leite está presente em 98% dos municípios brasileiros, em sua maioria, propriedades de pequeno e médio porte. E a atividade emprega mais de 4 milhões de pessoas em todo o país. Ao longo dos anos, a pecuária de leite cresceu e se modernizou. O início era uma atividade de subsistência, né? As fazendas não eram especializadas, né? E aí, com o tempo, ela foi evoluindo, a população foi crescendo numa escala muito diferente. Então, o produtor passou a produzir muito mais por hectare para alimentar essa população crescente. Então, a gente passou por uma fase de uma transformação de muito uso de insumo, de muito uso de tecnologia. E agora que a gente está querendo vencer essa barreira de produzir em quantidade, não basta mais ter o alimento só. A gente tem que produzir alimento de forma sustentável e, muitas vezes, regenerativo. O que é uma produção regenerativa? É melhorar o ambiente que a gente está produzindo esse alimento. Essa é a evolução que eu considero mais importante. E sabe qual o mais novo desafio dos pecuaristas? A busca por um leite verde, mais sustentável e com menos emissões de gases de efeito estufa. A gente tem quase um milhão de produtores de leite. A gente tem grande parte deles ainda que não adotam muitas tecnologias. Mas a gente tem mostrado e tem acompanhado que aquele produtor que é sustentável, que mantém a área de floresta, que usa práticas adequadas, tem baixa emissão. A gente ainda tem produtores que adotam degradação, não tem o uso de tecnologias sustentáveis, mas esse produtor, infelizmente, ele está deixando a atividade, ou felizmente, porque ele não preserva, quem está preservando está ficando. E ele agora está vendo que é possível, além de produzir isso, ele consegue preservar, ele consegue manter a fauna, ele consegue manter a biodiversidade. Então a gente está medindo para que essa chavinha seja ligada o quanto antes, que o benefício vai ser para o produtor e para a humanidade. O Rio Grande do Sul está entre os três maiores produtores de leite do país e deu um passo importante. Lançou o projeto Carbono Zero, liderado pelo Sindicato da Indústria de Laticínios, o Sindilate. Nós entendemos que essa certificação, essa contabilização da emissão de gases, ela é fundamental no sentido de que, já que nós somos um exportador de lácteo, hoje a gente vende muito mais no mercado interno do que externo, mas é uma condição de que nós precisamos, por uma questão de respeito ao meio ambiente, ter essa contabilidade e buscar essa maior eficiência, que é da questão da emissão de gases. Porque no momento que nós temos uma baixa emissão de gases, a eficiência da propriedade aumenta. Então nós consideramos, como a gente teve também, ou está tendo propriedades certificadas, emissão de gases livre de tuberculose e brucelose, a questão também do projeto de mitigação de gases, ela é fundamental no sentido de nós termos aí um produto de reconhecimento nacional e internacional. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul vem pesquisando alternativas para compensar as emissões da pecuária leiteira. Tudo que a gente faz para a economia de carbono, normalmente está na mesma direção de aumento de produtividade e de sustentabilidade. O caso do leite, que é o caso daqui hoje, é bem típico nisso daí. Então nós temos várias técnicas mitigadoras que vão no mesmo sentido de aumentar a produção, diminuir custos e aumentar o bem-estar da família produtora. Uma bem, vamos dizer assim, caseira, do Rio Grande do Sul, mas que está se espalhando em todo o país, que é o pastoreio rotatino, que é um conceito de manejo de pastagens que é diferente de como vinha sendo produzido no Brasil em geral e mesmo no mundo, onde o manejo do pasto, do componente vegetal é primariamente ditado pelos animais e a consequência desse manejo ser voltado para os animais é de uma ingestão de pasto diferente em relação aos sistemas antigos e essa ingestão de pasto em quantidade e qualidade diminui as emissões de metano. Um estudo conduzido pela Embrapa Pecuária Sudeste e publicado internacionalmente apontou a necessidade de 52 árvores por vaca nos sistemas intensivos de produção para chegar ao leite carbono zero. A pecuária tem recebido vários questionamentos a respeito das suas emissões de gases de efeito e nós já há algumas, já há mais de uma década, a gente vem trabalhando para ver qual é o real papel da pecuária em relação a essas emissões e nós temos para a pecuária brasileira a possibilidade do uso do sequestro de carbono para o abatimento dessas emissões. Então, é um cenário bem diferente do resto do mundo que tem uma pecuária mais confinada, mais fechada, né? Será que realmente o Brasil hoje está tão aquém dos países que se dizem tão desenvolvidos? Eu, particularmente, acho que não. Acho que só que a gente tem uma lacuna de eficiência a preencher que automaticamente vai reduzir a pegada de carbono do leite brasileiro. A gente precisa de recursos, o produtor precisa de recursos, ele precisa de informação, ele precisa de apoio. Eu acho que políticas públicas, a Embrapa está aí contribuindo muito, ela tem feito diversas parcerias, então a gente consegue chegar no produtor através da indústria, através do Ministério da Agricultura, com seus programas que estão sendo aí prontos para ser implementados. Agora, esse tempo vai depender da resposta, de chegar isso ao campo, mas ele vai ser muito mais rápido do que a gente imagina. A gente não é melhor que a natureza, a gente faz parte da natureza, que é um sistema muito inteligente, e quando a gente consegue reconectar isso nesse ambiente, a gente faz a diferença, a gente produz alimento e continua jogando com a natureza, ela está do nosso lado. Esse, eu acho que é o grande caminho. A ciência, a tecnologia, vai resolvendo os problemas que a humanidade vai enfrentando. Cada novo problema são novas perguntas para a ciência resolver. E a ciência vai resolver esses assuntos, ela está trabalhando nisso, tem vários movimentos nesse sentido. O futuro vai ser de uma produção de alimentos, aonde vamos incorporar os serviços ecossistêmicos, os impactos ambientais, vamos associar isso à parte econômica e à parte específica de produção de alimentos para a população humana. Então, eu diria que nós estamos indo num caminho, num futuro, que envolve a produção de alimentos, envolve mais do que simplesmente, entre aspas, produzir comida, para produzir ambiente e nutrição, saúde humana. Então, eu diria que nós estamos indo num caminho, num futuro, que envolve a produção de alimentos,